Vem se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Mas se o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Respirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Deus pra mim Tão longe do chão Serei o seu fã Nas lágrimas do sonho Que amou o teu coração Pra me dar sentido Sem praga pra mim Um cabal do meu sonho Com minha eterna paixão Sou um pássaro de fogo Canta ao teu ouvido Canta pra mim Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Coração independente Coração independente Coração independente Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Que amado Descione Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os seus fãs Nas asas de sonho Fuma o teu coração Evita a sentir Sem praga pra mim Que amalgue em meu corpo Com minha eterna paixão Que amado Tão longe do chão Serei os seus pés, faz asas do sonho rumo ao teu coração Tenta sentir, se entrega pra mim Trabalhei meu corpo, minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Tenta sentir, se entrega pra mim